Bom, gravar esse filminho aqui só pra registrar, com o celular mesmo, a gente foi de Versalhes buscar as forrações aqui do Versalhes branco, ficou pronto, olha só que legal que ficou. Agora ficou reto, né, com curvinho na parte superior e o tecidinho e o veludinho na parte inferior. É, falta a gente abrir ali o buraco do alto-falante, tá, mas eu fiz o serviço, acho que ficou muito bom. Bom, aqui ele tinha um botão aqui que tava errado, no 9192 não tem, né, falta botar a capinha aqui dos cinzeiros, a portinha deles, achei que ficou bem legal, e vamos coordenar aí pra essa semana montar os forros no carro, acho que já vai dar um up bem legal aí, é isso, passar agora de um antigo pro outro, transportar as forrações novas do Versalhes branco, 9192 automático da coleção. É isso, valeu!